Amém, agora nem vou dar assim, uau Quero ser de Deus, quero até o fim Romando as promessas que ele fez pra mim Quero ser de Deus, quero até o fim Romando as promessas que ele fez pra mim E na palminha da mão Se eu não fuzi vencer a sua função Se eu não fuzi tanto como a intenção O filho de Davi Ele é Jesus de Nazaré Aquele que me resgatou Nunca no almoço Eu quero ser de Deus, quero até o fim Romando as promessas que ele fez pra mim Quero ser de Deus, quero até o fim Romando as promessas que ele fez pra mim O povo de Deus de três anos Eu gosto de vencer a sua função Gosto de cantar como o que são O filho de Davi Ele é Jesus de Nazaré É aquele que me resgatou Boca ao almoço Romando as promessas que ele fez pra mim Quero ser de Deus até o fim Amém! Eu quero contar uma historinha pra vocês Quando eu vinha da minha cidade pra cá Eu sou de Dom Pedro E a gente vinha contemplando a natureza Que Deus criou Que Deus fez E a gente fez uma musiquinha com essa Contemplação na natureza de Deus Senhor! A música de Deus fez lá Se você cumprir É aquele lado demais Eu vinha de função Para três lados Quando eu avisei Uma patinha Eu olhei para ela E ela olhou para mim E logo percebi Assim todo mundo... Quando a gente diz que vem uma patinha, como que é que a pata faz? Vamos limitar aqui com a mãozinha, todo mundo, todo mundo, simbora o minissério, vamos lá!